Olá, crianças! Eu sou a professora Fátima e estou aqui para auxiliá-las na atividade de Língua Portuguesa, Livro Apes, página 46. Vamos lá? Observem a capa deste livro. Nós temos lá em cima a autora, a pessoa que escreveu o livro, Ana Maria Machado. Nós temos o título do livro, que é Menina Bonita do Laço de Fita. E lá embaixo, dentro do retângulo rosa, nós temos o ilustrador, que é Cláudios. Retomando mais uma vez, a autora do livro, no retângulo rosa lá em cima, a pessoa que escreveu este livro, Ana Maria Machado. Título do livro, Menina Bonita do Laço de Fita. A pessoa que desenhou, que fez as imagens do livro, os desenhos do livro. Lá embaixo, dentro do retângulo rosa, Cláudios. Pronto? Agora, vocês vão registrar essas informações lá na página 46, dentro dos retângulos. Crianças, um beijo no coração e caprichem na capa do livro. Tchau, tchau!